E aí, existe uma onda que deveu nos acreditar, que não esteja mais na alma e não precisa ligar. A ordem do Senhor, que mostrou o coração, que devemos a ser, que é a sua intenção. É do Senhor, que é a sua rada, que é a alma e a terra. O Senhor, que vale a pena, que é o que é a vida. E se ele é que marou, ou é, patrão, a promessa do Senhor, nessa hora de alegria, a entregação do rei, que já permite Maria. Agradeço ao Senhor, por esse sobreviado, foi um ato muito bonito, eu fiquei emocionado, eu olhei para os seus olhos, e que lágrima me sorria. Se eu pudesse, eu chegava a ela, e flore, eu transformaria. Mas eu não sou um profeta, eu sou um farmacêutico, eu estudo a santeria, eu passei na salvação, mas os órgãos estão munidos, eu estou aí, vai rezar uma chuva, de ver o sol, que é o patrão. Quem desculpe, mas agora eu sei, vão saber que eu não te dei, vocês me reforçam, procurando o seu de ser, e se levantando a irmã dela, não te abençoe. Eu sou um ato muito bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu não te abençoe, vocês são os capitãos, quem se torce bem munidos, vai fazer o resto da família, Só de ver, só de ver, só de ver Já fizeram obrigação Agora pode alcançar Você que já bateu E vai sair tudo de passar Já fizeram obrigação Agora pode alcançar Você que já bateu E vai sair tudo de passar E vai sair tudo de passar Em dia